60 milhões de euros. Internacional rescinde contrato de Carlos de Pena, e agora o jogador está livre no mercado. Santos e Neymar projetam retorno do craque ao Brasil para o próximo ano. O clube e o jogador estão alinhados juntos à volta ao Brasil em 2025. Também pensando no período pré-copa, a ideia é fazer com que Neymar se reaproxime do povo brasileiro jogando pelo peixe. Com as convocações de Matias Vinha e Ayrton Lucas, Flamengo projeta a contratação de Enzo Dias do River Plate para a lateral esquerda.